Flor Bela, és tu? Não, ela está aqui ao meu lado, eu vou passar, um momentinho. Obrigadinho. És tu, és tu, sempre vieste, enfim, ou este novo, o riso dos teus passos. Não, não, sou eu, o seu agente, o Saraiva. Eu quero amar a má partidamente, este, aquele outro e mais alguém. Comigo não conte, que eu já não tenho idade para isso. Olha se este retrato da Flor Bela está parecido ou não. Agora, acho, quem quer retratos parecidos vai ao fotógrafo. Estes programas não são para ficar parecidos, são para ter graça. Senhora, os meus respeitos, muito boa noite, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, eu jovem miúdo, quem seja, boca está linda, Nariz tão bonito, óleo tão redondinho. Muito obrigado, minha senhora, eu sou Almeida Garrete. Ai, meu Deus, me esconda, Almeida Garrete. O poeta da suturna subtileza e da subtil-suturnidade. Almeida, Almeida. Posso citá-lo ou já está citado? Quem disse a estrela do caminho? Que ela há de seguir no céu, a fabricar o seu ninho. Como é que ela aprendeu? Ou ensinou alguém à abelha, que no prato anda a zumbir, se há flor branca ou se há vermelha, o seu mel há de pedir. Vai-me desculpar, mas esse Almeida Garrete é outro. Oh, filho, nós somos todos outros. Faz-me qualquer coisa. Prega-me um susto, dá-me uma mordidela. Bom, sabe que esse Almeida Garrete está morto. Tu não me digas. Ainda me importa muito quem gosta da morte. Eu não tenho nada contra a morte. Até te vou dizer uma coisa. Morto, minha senhora, eu estou na morte. Isto foi eu, escaribinho. Tão bom que deve ser o teu abraço, largue-de e doce como o laço. Com que idade é que ele já vem? Idade? Perdão, ele já morreu há 150 anos. Então está muito velho para mim, filho. Eu já morri há 50. Esse já deve estar todo podre. Cheio de caruncho. Caruncho. Ouço-o de um caruncho. Está cheio de ti, seria um luncho. Muito obrigado. Mas se me dá licença, eu gostaria de começar a entrevista propriamente dita. Ah, miúdo, vamos embora. Vamos começar a entrevista. Muito obrigado. Flor Bela, quem é você? O que é que queres saber, miúdo? O que é que tu queres saber? Os meus cabelos tu gostas? É dos meus pés? Ou será antes a agonia fiérica da minha alma? As agnias fiéricas atraem-te, não é, miúdo? Minha senhora, eu estou aqui a cumprir a minha missão. Agradecia que se portasse como deve ser. Temos que nos respeitar uns aos outros, minha senhora. Nós somos todos irmãos. Ah, não me digas essa palavra. Perdão? Nunca me fales irmãos, querido, então. Mas o que é que é que eu amava-o? Com certeza. Ah, com certeza. Amava toda a gente, olha, e não amava ninguém, sabes? Há quem seja o verbo ir e eu sou o verbo amar. Sabes o que é que eu fazia todas as noites? Não, minha senhora. Queres que eu te diga? Sim, minha senhora, por favor. Olha, despia-me, soltava os meus cabelos, punha a camisa de noite, perfumava, afusei as mãos, e depois deitava-me e adormecia. Vamos mudar de conversa. Vamos embora, vamos mudar de conversa. Flor Bela, por favor, por favor, minha senhora. Por favor, por favor, o que é que a senhora quer? Por favor, minha senhora. O que é que eu quero? Eu vou dizer o que eu quero. Eu quero amar a maior e perdidamente. Por favor, minha senhora, olha que eu mando chamar a segurança, por favor. Manda, manda, como é que eles são? São grandes? Tem cantos por nonas, manda quantos são? Por favor, Flor Bela, o nosso tempo está a terminar. Eu pedia-lhe agora, por favor, que nos dissesse uns versinhos seus. Nós estamos na primavera, portanto... Está bem, eu vou dizer. Muito obrigado. Ó chuva, ó vento, ó neve, há que tortura. Gritem ao mundo inteiro esta amargura. Que deprimente. É deprimente, não é? Eu gosto das coisas deprimentes. Sabes que quando a gente está chorando, criam-se umidades dentro de nós. E a humildade te faz a força. Há sofrimentos que parecem beijos, que se dão mesmo na boca do coração. Minha senhora, eu agradecia-lhe que acabasse com isso. Minha senhora, por favor, minha senhora, eu digo aquela palavra que a senhora não gosta... Ah, não digas, não faças isso, miúdo. A senhora vai ficar deprimida, por favor. Não digas essa palavra. Minha senhora, por favor, que esteja quieta. Irmão, disseste-me, o dom, eu tinha-te dito para não dizeres. Ai, antes a morte, que tal sorte. Dona Morte, dois dedos de veludo. Veja-me os olhos, que já viram tudo. Prende-me as asas, que já viram tudo. Muito obrigado, já chega, eu quase que também me apetecia morrer também. Muito obrigado. Que és que eu te mate? Também gostas de morrer, é devagar ou depressa? Por favor, deixe carro. Por favor. Então vamos embora ali para trás do arbusto. Esta florvela, por um lado, com aquele lirismo exasperado, aquele lirismo quase histérico, e, por outro lado, aquela pronúncia alentejana e a chaparrada. Esta contradição é realmente uma anedota, uma caricatura magnífica. E este programa serve exatamente para mostrar isto. Estes programas são caricaturas, não são retratos. O que distingue a caricatura do retrato é que é exagerada, deformada, é burlesca. A caricatura destina-se a provocar uma gargalhada em quem vê. E quem leia os sonetos da florvela pode sentir, enfim, se for do tempo romântico, ainda um apertozinho no peito. Agora, quem veja este programa não pode deixar de dar uma saudável e grande gargalhada. Acho que é dos mais bem conseguidos dos programas da série.